Cláudio Barazal, 10 entre 10 mulheres amam calçados e não abrem mão de uma grande coleção. Por isso, comemorando o aniversário da cidade de Cubatão, estou aqui na Galeria Passagem Livre, que fica na Avenida 9 de Abril, na Escambu, porque aqui você encontra uma grande promoção de calçados femininos. Cláudio, você não vai acreditar. Saltos altos com uma grande variedade, entre pip-tools, escarpãs, meia-pata, R$ 30,00 cada par. Inacreditável, né? Mas eu quero te falar também sobre a nova coleção outono-inverno que a Escambu já recebeu. São calçados maravilhosos com as últimas tendências da moda. Aqui você encontra uma grande variedade de sapatilhas com tendências em estampas. Então, eu convido os telespectadores do programa Alta Qualidade a conhecer Escambu, uma loja maravilhosa, que fica aqui na Galeria Passagem Livre, na Avenida 9 de Abril, número 2204, no centro de Cubatão, Loja 9. O telefone é o 3372-4047. Escambu aguarda você que assistir ao Alta Qualidade.